Música Em Cuiabá começou a vacinação de crianças contra a Covid O polo está localizado na Unique Beira Rio O espaço é destinado exclusivamente ao público infantil Determinação que foi feita pelo Ministério da Saúde Inicialmente o público-alvo era quem tinha algum tipo de comorbidade Mas foi ampliado a todas as crianças entre 5 e 11 anos de idade Como não teve muito cadastramento dessa categoria de crianças com comorbidade Ou daqueles que convivem com imunossuprimidos Aí nós resolvemos fazer essa categoria, que é a prioritária E a faixa etária de 11 anos Até agora o Estado recebeu 46 mil doses da Pfizer Cuiabá ficou com uma parte, 3.500 Rose e Júlia foram uma das primeiras a procurarem pelo imunizante Eu fico protegida do Covid Daí tem menos chance de eu pegar e eu fico mais saudável Porque tipo, o Covid está matando várias pessoas E quando toma vacina tem menos chance de pegar E por isso é importante Rose, e você nunca teve dúvidas em relação à vacinação? Não, para mim sempre foi muito claro a importância da vacina Em confiar na ciência E a gente viu o resultado disso A gente está vendo agora com essa terceira onda Com a Omicron Que a maioria das pessoas que estão pegando a forma grave São as pessoas que não vacinaram E quem está pegando de uma forma mais leve São as pessoas que vacinaram Então aí a gente já vê o resultado da primeira fase da vacinação No primeiro dia após a vacinação ser liberada O atendimento foi rápido E é importante ficar atento às normas Para quem é acompanhante da criança na hora da vacina Entre elas em relação aos documentos exigidos Eles têm que vir de preferência com o pai ou com a mãe Ou com uma pessoa que prove parentesco Porque para vacinar a criança Os pais têm que autorizar Então a gente precisa E também as crianças que não têm CPF Tem que trazer a certidão de nascimento Que aí a gente vai checar com o documento dos pais Para ver se está tudo certinho E não está sendo um momento só das crianças Muitos pais também aproveitam para fazer um registro da vacinação Para compartilhar uma boa notícia de algo que salva vidas E incentiva outras pessoas É uma esperança para a gente, né? Amor ao próximo E aí, Jessão, doeu? Não, eu não vou mentir Doeu Mas vai passar? Vai passar Além do polo da Unique A partir da semana do dia 24 Outros pontos também serão abertos Para vacinação exclusiva de crianças No Quilombo, Paiaguás, Parque Cuiabá Pedra 90 e também na Zona Rural Todas essas informações estão disponíveis no site